O que é a Capoeira? 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 Boi-a-la-pu-a-ha, já o leitor de cor Boi-a-la-pu-a-di-a-star a letra de gost入ou Boi-a-la-pu-a-pu-a-do Boi-a-la-pu-a-u Boi-a-la-pu-a-p SUPERIOR Boi-aaa-na-na-na-na-na-na-na-na Boi-a-la-pa-pa-na-na-na-na-na-na-na Eu odeio que eu sou, 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 Eu aprendi capoeira, 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 capoeira. Eu aprendi capoeira, capoeira, capoeira. Eu aprendi capoeira, capoeira, capoeira. Eu aprendi capoeira, capoeira. Eu aprendi capoeira. Eu aprendi capoeira. Eu aprendi capoeira. Eu aprendi capoeira.